Fala rapaziada, salve salve, Mastriano aqui, na verdade, Catazinha na área com mais um vídeo de dicas para o Cartola. Desta vez com o nosso time de valorização. Então já faz o seguinte, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para não perder nada e me acompanha até o final. Tamo junto, bora lá! Bora lá rapaziada, primeiramente dá uma passada aqui no nosso desempenho na quarta rodada, inclusive terminamos o mês aí como ouro 2, isso no time de valorização, está bem demais, está muito bom. Fizemos 60 pontos aí, um pouquinho abaixo a pontuação, mas o que é importante é que o nosso objetivo foi alcançado mais uma vez. 6,32 cartoletas para a conta de valorização e chegamos a 151 cartoletas, nosso objetivo é estar no top 100, estamos subindo aí de ranking, então é isso galera, vamos lá. Primeiramente, a informação mais importante da rodada é que você tem que saber, jogos adiados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Então times gaúchos que tem jogos tanto dentro de casa como fora, tem os seus jogos ali adiados. É o caso aqui de Grêmio e Criciúma, que não poderão jogar essa rodada, o jogo foi adiado aí, vai ser remarcado. Cruzeiro Internacional e muita gente vai dizer, ah, por que que adiaram também o jogo do Internacional? Galera, o estado como um todo está em alerta, aeroportos, portos, estradas, tudo mais. Então, a dificuldade ali para fazer a logística, para poder viajar para Minas Gerais e depois voltar, isso pode atrapalhar o Internacional, tanto que o jogo entre Juventude Internacional pela Copa do Brasil também foi adiado, assim como jogos de outras divisões ali de times que jogam outras divisões, Série B, Série C, Série D. Então não foi só o caso ali do Internacional Grêmio e Juventude, das outras equipes como um todo, né? Então a gente tem que entender esse momento aí muito difícil que passam ali, né, na região do Rio Grande do Sul. Juventude Atlético Goianiense também, que era um bom jogo ali para a gente, a gente poderia colocar ali Lucas Barbosa, quem sabe ali o Jean Carlos que está voltando, né, o Wesley ali pelo lado do Internacional, na Lei do Ex, né, Matheus Pereira que está voando aí, Cristaldo, né, dentre outros. Mas fica para a próxima, a gente vai ter aí sete jogos válidos aí para a rodada cinco, beleza? Então, remontar a estratégia, já sabe como é que é, é só me seguir aqui, se inscrever no meu canal, já deixa o seu comentário aqui embaixo e bora montar o nosso time aí para a gente valorizar cada vez mais aí na próxima rodada. Antes de tudo isso, vamos dar uma olhada aqui no nosso desempenho, né, na Liga Anual aí de Patrimônio. Vamos ver aqui aonde que a gente está. Galera, eu olhei na rodada passada, nós estávamos ali na posição 4.400 e alguma coisa. Nós subimos aí 2.000 posições no ranking, tá? Agora a gente é 2.795, num total aqui de quantos mil o time? 3.200.000. Então, está ótimo, posicionamento perfeito aí. Vamos buscar esse top 100 aí mais para frente, beleza? Então, vamos lá para a nossa escalação, vou vender todo o time aqui agora. Vamos vender todo mundo. E vamos para o mínimo para valorizar. E galera, olha só, o que acontece? O mínimo para valorizar esse ano está uma bagunça, está uma verdadeira bagunça. Mas mesmo assim, nos mantemos aqui no objetivo de sempre valorizar mais ali do que a média dos cartoleiros aí. Olha só, o que acontece? O Carlos Miguel tem apenas um jogo, ele fez uma boa pontuação e o mínimo dele está muito baixo, né? Não dá para entender essa métrica aí, essa métrica aí de valorização do Cartola. Está muito confuso, né? Porque o Carlos Miguel só tem um jogo, beleza? Até aí tudo bem. Vamos pegar um outro goleiro aqui, vamos pegar goleiros que pontuaram bem. Na última rodada você vai entender, você vai entender, ó, a última pontuação. Vou colocar aqui, ó, o Marcos Felipe, por exemplo, fez 7 pontos também. E aí, ó, o mínimo para valorizar dele está 5.65. O Rafael também fez 7 pontos e o mínimo para valorizar está 6.74. Então, não tem muita lógica, né? Ó, o Everton 7 pontos também na última rodada, 9.25. Então, o que eles estão considerando? Preço, número de jogos, média, última pontuação? Não dá para saber o que eles estão considerando aí, né? A gente não tem mais esse negócio. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Valorização. Jogador desvalorizado. O Rossi é o jogador mais desvalorizado. Ele negativou na última rodada e, mesmo assim, ele precisa de 3.56 de mínimo para valorizar. É muito alto. Então, cara, está desequilibrado isso. Porque se você pega aqui o goleiro que tem o menor mínimo para valorizar, é o Carlos Miguel. Só que ele fez uma ótima pontuação na última rodada. Então, deveria ser o contrário. Ah, mas tem só um jogo no campeonato. Eu acho que não importa muito. Então, essa métrica de valorização tem muita coisa errada aí. Não dá para entender. Então, tome cuidado. Porque, às vezes, o camarada atira no que não vê e acerta. E, às vezes, a gente faz aqui a coisa correta. Coloca o jogador com o menor mínimo para valorizar com potencial, dependendo do jogo aí. E, às vezes, o cara que colocou o jogador errado valorizou mais que a gente. Então, essa métrica ou ela é igualitária para todo mundo ou ela só deixa dúvida e atrapalha a gente. Porque a gente poderia ter ganhado muito mais cartoletas. Então, eu acho que é isso. Está nos atrapalhando. Então, tem que ficar ligado. Eu vou pelo mínimo para valorizar que é o que a gente pode se basear ali. Se bem que esse baseamento aí está bem difícil. Eu vou até olhar aqui nos outros coisas. O mínimo para valorizar. Deixa eu colocar goleiro também. E aí, o caso do Miguel, as plataformas estão utilizando a base do Cartola. Não tem muito o que fazer. No escala 10, vamos pegar aqui também e ver como é que está. Mínimo para valorizar. Aqui já precisa... Mínimo para valorizar está zerado. Já não está funcionando aqui. Então, está bem confuso, galera. Está bem confuso. Deixa eu ver no Catimba. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Mínimo para valorizar. Vamos pegar aqui, galera. Todos os clubes, prováveis. Todas as posições, goleiro. Vamos ver. Aqui não está aparecendo. O Catimba também não está conseguindo. Não aparece, né? Então, nem o Catimba também está sabendo. Então, está difícil, galera. Está complicado. Está complicado. Mas a gente vai pelo mínimo jogo em potencial. Carlos Miguel e John Victor. Como o Carlos Miguel precisa de menos, eu vou com o Carlos Miguel. Não vou nem pensar duas vezes. Faço o antinegativo, quem quiser. Vamos continuar nessa coisa aí, né? Mas eu estou mostrando a confusão que está dando aí, né? Olha só. A gente tem o Nathan Mendes jogando em casa contra o Flamengo e o Varela jogando em casa. Olha só, galera. Olha só isso. A maioria aqui precisando de muito ponto. É muito ponto. A maioria dos laterais todos precisando de muito ponto. Cara, é absurdo. Os caras estão precisando de ponto, assim. Mas muito. Aí complica a nossa vida. O cara precisando aqui de quase um SG para poder valorizar. Ah, rapaz. É difícil, hein? Eu vou de Nathan Mendes. É o cara que precisa de menos ali. É um jogo difícil. É um jogo difícil. Mas, por exemplo, eu tenho como colocar um Léo Godoy que precisa de quatro pontos ali, né? Se ele perder o SG, já acaba com todo o nosso planejamento. Então, é bem complicado. Deixa eu ver qual o outro jogador. Eu vou com o Varela. Preciso de dois pontos e trinta e oito. É muita coisa. Vou com o Damien Soares. Tem um jogo em casa, né? Vamos ver a zagueira aqui. Kaká. O cara me faz treze pontos. Treze pontos. E precisa de zero ponto e trinta e dois. Qual a lógica nisso, Cartola? Me explica. Me explica. Está difícil de entender. Eu vou de Gamarra. Não dobrar, não, né? A única dobra aqui é do Corinthians. Deixa eu ver qual o técnico que precisa de menos. Léo Condé. Vagando fora dentro de casa. Vai contra São Paulo. Jogo difícil. Zubei o dia. Deixa eu ver aqui. Estou falando que está desbalanceado demais, cara. Olha o Pedro Caxinha. Precisando de seis pontos, praticamente. Olha os técnicos. Todos eles precisam de muito ponto. Aí não tem aqui a do Ricardo, desses dois técnicos aqui, que vão fazer os primeiros jogos. É, meu parceiro. Essa rodada vai ser o sudúde de Ruei. Na valorização vai ser muito complicado. Paê. Jogando fora de casa. Eu não vou. Eu vou de Breno Bidon jogando em casa. Fez gol ontem na Copa do Brasil. Já disse o Bobadilha. Não. Leonardo Di, Lincoln, Gerson. É até interessante, mas não dá, né? Matheusinho tem potencial em casa? Tem, cara. Tem potencial, hein, velho. Eu vou de Matheusinho. É que já precisa de muito ponto. Olha a quantidade absurda de pontos. Cinco, seis. Ah, eles precisam de dez. E aí o cara, a última pontuação dele foi cinco. Olha o Veiga. O Veiga fez dois pontos na última rodada. Precisa de nove. Qual a lógica? Qual a lógica? Explica. O cara, o Dela Cruz fez zero ponto trinta na última rodada. Precisa de seis. O outro fez... Aí o cara, ó. Um fez zero ponto trinta. O outro fez oito. Aí eles precisam de quase a mesma coisa. Vê que não tem lógica isso. Mas fazer o quê, né? A gente não tem muito o que fazer, né? A gente só tem que seguir. Eu vou de Eduardo jogando em casa. Zero vinte. Quanto Bahia? Caraca, só que aí é brabo, hein? Fernandinho, jogo em casa também favorável. Alisson, fora de casa. Ranieri. Interessante até. Pochettino, fora de casa não. Tassiano, fora de casa complicado. O jogador que tem potencial. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver quem que tá em dúvida. Luan, Caio Vinicius. Esse Luan Vinicius aqui é em São Paulo, né? Aliás, é lei do Eise ali. Cara, ó. Michel Araújo. Se for jogar, pra mim, aqui, ó. Precisando de 2.4. Ele tem média básica. Pode ser interessante ali. Diante do Vitória. Fora de casa, né? Tieti não colocaria. Tieti não tem média básica. Ramírez até tem média básica, né? Ele consegue chegar ali nos 4, 5 pontos. Ó. O Ramírez tem, ó. Ele precisando de 3.75. Deixa eu ver quem mais. Eu vou de Michel Araújo por enquanto, tá, gente? A gente atualiza aí até o fechamento do mercado. Ah, coloca o Paeiro. Não dá, ó. Vai sair um time caro mesmo assim nessa roda. Atacante. Então, agora vocês vão ficar preocupados. Porque atacante, você não vai encontrar um atacante precisando de menos de 3 ali com potencial. Vai ser brabo achar. Salve, Mosquito. Não. Julimar. Meu Deus do céu. Ave Maria. Pablo. Pablo coloca. Mas 4 pontos. O cara já precisa de 4 pontos. Júnior Santos. 4 pontos também. Flaco Lopes. 4 pontos. Vai ser basicamente isso pra não fugir muito. E o Flaco Lopes, né? É aquela velha questão. É o cara que pontua ali, meu parceiro. Tá difícil de pontuar o homem. Só se fizer gol. Marquinhos jogando em casa pra passar dos 5 pontos. Eu acho que passa. Eu acho que passa fácil. Tem muita média básica. Bruno Henrique tem potencial. Vitinho, 6 pontos, mano. Mas vamos ver aqui o absurdo como é que tá. Vamos lá. O cara me faz 15 pontos e ele precisa de 12. O outro não joga. Zera e precisa de 10. Bacana. Top de zera. 9 pontos. Precisa de 10. O outro que fez 20. Precisa de 9. Fez 4. Precisa de 8. Fez 8. Precisa de 8. Mano, não tem lógica. Fez 1. Precisa de quase 8. Fez 0, 20. Precisa de 7. Canóbio. 7 pontos. O Canóbio passa, né? Ele tem potencial ali pra passar dos 7, né? Jogando contra o Vasco. Fez gol no meio de semana. Mas ainda é um risco. A gente vai ganhar muito pouca cartoleta com esses caras, mano. Muito pouca. Eu vou de Marquinhos. Precisa de 5. Mas esse time vai ser difícil de valorizar, cara. Essa rodada vai ser complicado de valorizar, hein? Vai ser bem complicado, hein? Bem complicado mesmo. Marinho fora de casa. André Silva. André Silva já passou das médias. Ele tem média, ó. André Silva é interessante. O de Flaco Lopes no banco. O Flaco Lopes inevitavelmente precisa participar do gol. Tem outro. Deixa eu ver aqui. O Brits fora de casa. O Vitor Cuesta fora. O Bruno Vini em casa. O Bruno Vini. O Lucas Esteves. Varela, né? Já é uma opção nossa aqui. E vamos colocar aqui o Lucas Arcanjo. Pode ser, não tem problema. Tá aí. Tá montado nosso time, mas com muita dificuldade, tá, gente? Tome cuidado com essa rodada. Essa rodada pode acabar surpreendendo aí. E atrapalhando bem nós aqui, tá? Eu acho que a alternativa ali é a zaga do Corinthians mesmo. Vou colocar aqui o Júnior Santos de capitão. Poderia ser o Pablo, tá? E vou confirmar. Cuidado com a valorização. Tá bem difícil de entender. Eu acho que nem o Cartola tá entendendo. Então, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Espero poder ter ajudado vocês aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.